bom dia universo ao mundo todo um abraço universal a todos né essa aí é a samambaia samambaia asma bronquite tosse né no jorge águia eu falei para que serve o samambaia especificamente continuação dos meus vídeos da samambaia né do jorge águia é isso aí mesmo pessoal anteriores dos vídeos de dois anos atrás sabe que se trata samambaia o documento dele bronquite tosse asma entendeu cura mesmo nessa época de pandemia beba bastante samambaia joa almeida do águia aqui é a lozno fiz um documento da lozno anteriormente né o pessoal que está morrendo de úlcera de gastrite né a bactéria no estômago pega quatro folhinhas dessa aqui é animal mesmo é monstruoso né engole quatro folhas dessa em seguida quarenta trinta segundos já pega rotar fica o extrato da folha dentro do estômago né ela mata bactéria do estômago alózno lozno gente respeite mais a lozno use bastante lozno o taranto né o câncer né taranto né e fica com vocês um abraço a todo mundo com deus né e o boudo também é um remedão né e fica o documentário da samambaia tosse gripe asma né febre agora nessa época de pandemia usar e abusar da samambaia nos vídeos anteriores do joelho e águia né todo mundo já sabe que se trata eu falei várias vezes da samambaia um abraço a todos fica todo mundo com deus usar e abusar da samambaia né a planta é como se fosse um ser humano não tem contra indicação de nada uma planta tranquila muito tranquilo um abraço a todos usar e abusar da samambaia quando tiver tosse sussinho com febre dores no corpo nessa época de pandemia usar e abusar da samambaia que com certeza vai levantar fica todo mundo com deus um abraço a todos jorge almeida é gente em massa mundial né com certeza tem mais de 30 mil amigos cliente tudo de certo né pessoas que já depender de mim tem 29 anos que eu mexo com planta medicinais favor se inscrever no canal né pra mim continuar progredindo mais pra vocês né tá precaramente meus vídeos porque eu tô começando bem cá de baixo aqui onde que eu moro um abraço a todos fica todo mundo com deus jorge almeida youtube